Fala aí galera, belezão? Vamos fazer agora um vídeo muito esperado, muito aguardado. Quanto eu gastei de combustível na viagem de carro ao Nordeste em 2024? O pessoal pediu muito e eu fiz esse vídeo novamente. Então vamos lá galera, o que eu fiz? Eu completei o tanque aqui em casa, deixei ele entupido. Fala aí pessoal, o tanque de combustível está completo. Vou fazer a marcação antes de todo o consumo no carro e quando chegar no destino final, eu volto a abastecer o tanque completo e aí eu faço a real medição de combustível quanto eu gastei. Então é isso aí galera. Parei o carro e viajei. Quando eu cheguei em Alagoas, eu completei o tanque de novo e aí eu fiz o cálculo. Então eu saí daqui com o carro abarrotado de combustível e quando eu cheguei lá, entreguei o carro como saiu do Rio. Então pessoal, estou aqui em Maceió, esse é o sexto abastecimento. Foi para poder deixar o carro. Como é que eu peguei? O tanque completado. O cálculo exato é esse. É você sair do seu destino com o tanque totalmente completo e ir lá completar. Porque aí você entregou o carro como você pegou, como força locadora. Você tem que parear. Então vamos lá galera. Meu primeiro abastecimento foi em Campos. Campos do Igualta Casa e Rio de Janeiro. O combustível estava R$ 5,99. Entrou 31 litros de combustível. Valor total R$ 186,62. Fala aí pessoal, estou aqui em Campos. Primeiro abastecimento está. Entrou, o gasolina está custando R$ 5,99. Entrou 31 litros e o valor pago é R$ 186,62. Então é isso aí, primeiro abastecimento em Campos. E vamos somando. O segundo abastecimento, galera, em Guaraná, Espírito Santo. O combustível estava um pouquinho menor, graças a Deus. R$ 5,79. Entrou 20 litros. Foi gasto R$ 117,84, galera. Fala aí pessoal, estou aqui em Guaraná, Espírito Santo. Segundo abastecimento. O valor do combustível aqui está R$ 5,79. Entrou 20 litros. Valor R$ 117,84 aqui em Guaraná, Espírito Santo. Vamos aí galera. Terceiro abastecimento, Eunapolis. Sul da Bahia, sempre o combustível ali mais caro. Não é nenhuma surpresa. Estava até mais abaixo do que eu esperei. Então em Eunapolis, terceiro abastecimento. O combustível estava R$ 6,19. R$ 6,19. Entrou 33 litros de combustível. Isso aí. Entrou 33 litros de combustível. Valor total R$ 206,44. Esse foi o abastecimento em Eunapolis, Bahia. Fala aí pessoal, estou em Eunapolis. Deu a casa do dentro da cara. R$ 6,19. Entrou 33 litros. Valor R$ 206,44. Está aqui em Eunapolis. Almocei ali. E estou abastecendo aqui, tá galera? Então isso aí é o terceiro abastecimento. Quarto abastecimento. Quarto abastecimento. Onde eu dormi. Gandu, Bahia. Voluntos do combustível. R$ 5,78. Entrou 26 litros. Total de gasto com combustível. R$ 153,00. Olha aí galera, estamos aqui em Gandu, Bahia. Saindo agora da pousada. Está aqui. A gasolina está R$ 5,78. Entrou 26 litros. Total R$ 153,00 de combustível. Quinto abastecimento. A Lagoinhas. Para quem vai 101, quem vai 110. A Lagoinhas. Ali tem GNV, tá pessoal? Se quiser GNV. A gente tem um grupo de WhatsApp, tá pessoal? Chamado Pé. Na estrada temos quase 400 integrantes. Quem quiser participar, deixe no comentário. Tem um homem, mulheres, muito respeitoso. Não tem bandeira. De autoajuda. Ali temos lista de pousadas. Na BR-516. Distância entre cidades. Postos de GNV. Que nosso amigo Igor sempre confecciona. E o Igor tem 23 ou 24 viagens. Lá no Nordeste. Pela BR-61. Acho que umas 18. Sei lá quantas foi. Com GNV. Então assim, sempre que tem GNV novo. E ele viaja todo ano. Ele atualiza isso aí. Quem quiser participar do grupo. Deixa no comentário. Então vamos lá. Quinto abastecimento. A Lagoinhas. Valor do combustível. R$ 5,65. Litro abastecido. 19 litros. Valor do combustível. R$ 112,27. Fala aí pessoal. Quinto abastecimento. Estou aqui em Alagoinha. Palavra do Sul. Estou aqui no café ao almoço. A casa vai ficar R$ 5,65. Entrou 19 litros. R$ 112,00. Certamente esse é o último abastecimento. E depois eu vou completar lá em Alagoas. Macei. Olha a conta que eu estava no tanque para fechar a conta. Tá bom galera? Isso aí. Só entrou 19 litros. Por que você parou ali? Porque ali é o almoço. Ali eu sempre tomo café. O almoço. Eu tomei café ali. Não almocei. Tomei café em Alagoinhas. Porque eu dormi em Gandu. E a vez também eu durmo. Ou Gandu. O certo de dormir. Santo Tônio de Jesus. R$ 1.500. Ou Alagoinhas. Então eu tomo café. Sempre em Alagoinhas. Tá? Por isso que eu parei ali. Entrou por calidade. Porque eu tomo café. E eu gosto dali. Sexto é abastecimento. É Maceió. Na Pajussala. Já tinha chegado ao meu destino. E como eu falei. Eu tinha que completar o tanque. Para igualar como eu saí. Por que isso galera? Para tu ver. Entrou 44 litros. Então assim. Isso eu não ia contar. Tá certo? Não tá certo. Porque eu peguei o tanque cheio. Então para me fazer a conta bater. Eu tenho que entregar o tanque cheio. Alagoou um carro. Você pega o tanque cheio. Entrega cheio. Que é o certo. É o correto. Então para me saber. O meu gasto real de combustível. Eu preciso. Entregar o carro como eu peguei. Então. Lá em Maceió. Eu abasteci. Na Pajussala. O que eu estava. A última vez. Para zerar. Aquele valor ali. E deixar o carro como que eu peguei. Então em Maceió. Para a Pajussala. O combustível estava 5,59. Como eu falei. Entrou 44 litros. E o valor foi 250 reais. Então pessoal. Estou aqui em Maceió. Esse é o sexto abastecimento. Foi para poder deixar o carro. Como é que eu peguei? O tanque completado. O combustível aqui está 5,59. Entrou 44 litros. E deu 250 reais. Então isso aí é o último abastecimento. Já estou em Maceió. Mas é para deixar o tanque. E o combustível como eu peguei. Então é isso aí pessoal. Esse 250 reais. Não ia ser computado. Mas o combustível foi usado na viagem. Porque estava cheio. Eu parou lá com dois pontos. Então assim. Esse combustível foi usado na viagem. Porque estava cheio. E parou com dois pontos. Então assim. Eu fui lá. E coloquei. Então esse 250 reais. Está na minha conta aqui. Então galera. O valor total gasto na viagem. Do Rio de Janeiro até o Nordeste. Exatamente Maceió. Para Jussara. Então pessoal. O valor total gasto. Foi de 1 mil reais. E 26. Tá. Esse foi o valor gasto. Do Rio de Janeiro até o Nordeste. Até Maceió. 1 mil e 26. Tá bom pessoal. Então. Está aí um calculo de combustível. Quem não é inscrito no canal. Se inscrever. Dá uma força para o amigo. Ficarei grato. Então pessoal. É isso aí. Até o próximo vídeo. Pé na estrada.